A ilha fica lotada com a jovem do leão Uhul, para não, uhul, para não Na final você já sabe que a gente é campeão Uhul, para não, uhul, para não Olá, muito bom dia, o replay está na área em clima de decisão de campeonato pernambucano E vamos direto fazer uma tabelinha com o Diego Pérez Onde você anda, Diego, bom dia Bom dia, Marcial, bom dia, pessoal ligado no replay Estou aqui conferindo o palco da segunda partida da decisão do campeonato pernambucano Bem de perto, a Ilha do Retiro Aqui, domingo, 4 da tarde, Esporte Santa Cruz vão se enfrentar E para que não seja a última partida do campeonato O esporte conta com a força da torcida Semana de clássico decisivo é assim A torcida chega junto Mesmo quando o treino só tem dois titulares A torcida vai estar presente, apoiando o grupo O elenco do esporte está bom E com certeza, domingo, a gente vai ganhar de 3 a 0 A garotada, devidamente uniformizada, também marca presença E veio ver um jogador em especial Richelli Richelli sabe da responsabilidade que vai ter contra o Santa Cruz O esporte vai precisar de duas vitórias para conquistar o título Sabemos que esse tema é uma pequena vantagem Mas nós contamos com a força da nossa torcida E nós também estamos jogando muito bem em casa Então vamos nos dedicar ao máximo para conseguir essa vitória E ir para o terceiro jogo Se depender do apoio da torcida, o time vai se dar bem Os jogadores começaram a receber as mensagens enviadas pelos rubro-negros via Twitter Pela campanha Camisa 12 do Sistema Jornal do Comércio O motivo a mais que a gente tem para conseguir sair com essa vitória Para dar essa alegria para eles Marcel Júnior, a gente volta aqui a falar dele do retiro Agora tem uma dúvida E o Santa Cruz, como é que foi essa preparação? Valeu Diego, vamos lá, vamos conferir aqui O Santa quer decidir o campeonato já no domingo E faz tempo que o time não é tricampeão Fila das bilheterias Longa espera pelos ingressos O Sport mandou de pedacinho Mandou 2 mil ingressos pela manhã Já é vaporoso E agora vai mandar mais 2 mil Mas só ficaram de vender agora de 14 horas E já está essa hora aqui 15 para as 3 e até agora não chegou nada E essa fila enorme Mas para os tricolores Tudo é válido para estar no jogo Que pode garantir o terceiro tricampeonato da história do clube Na realidade acabou domingo passado Próximo domingo é só festa O troféu do último tri foi conquistado em 1971 Também contra o Sport Na casa do adversário O placar da partida 1 a 0 para o tricolor Faltava poucos minutos para terminar o jogo E o Ica debrou para a esquerda E fez um golaço de pé esquerdo O que não era boa dele E com esse resultado Nós papamos o segundo tricampeonato 42 anos depois Este grupo de jogadores tem a chance De repetir o feito na Ilha do Retiro E se o Santa Cruz não perder Alguns atletas vão poder dizer com mais propriedade Que os companheiros Que são tricampeões pernambucanos O goleiro Thiago Cardoso O lateral direito Everton Senna E o meia Renatinho Além de Natan que está machucado São os únicos do elenco Que estavam tanto na conquista de 2011 Quanto na de 2012 Outros como o zagueiro William E o atacante Flávio Caça-Rato Estavam só na campanha do ano passado Mas mesmo quem chegou no Arruda há pouco tempo Está empolgado Com a possibilidade de ter o nome marcado na sequência de títulos Foi em 71 Que foi o último tricampeonato Sentar na história de um clube de uma dimensão Que nem o Santa Cruz Não é para qualquer um Se o Santa Cruz não levantar a taça domingo Pelo menos não vai ser por falta de apoio Nas arquibancadas e na internet Muitos recados da Nação Tricolor Chegam na campanha Camisa 12JC Do Jornal do Comércio Para jogar no Santa Cruz Tem que ser mais que um jogador Tem que ser um guerreiro É uma mensagem boa Acho que isso é mesmo Jogar no Santa Cruz Tem que ser guerreiro Tem que sempre buscar o objetivo Que é sempre o título Então acho que isso aqui diz tudo Para jogar no Santa Cruz A gente tem que ser guerreiro E a arbitragem do clássico já está definida Gilberto Castro Júnior Gloves Amaral e Ricardo Chianca Voltamos a falar com o Diego Pérez Vamos para cá Diego, é você, Diego Aqui a bola não para, Marcel Júnior Nós estamos aqui conferindo o palco Da segunda partida da decisão Do Campeonato Pernambucano Bem de perto Por enquanto só um treinamento ali Da polícia militar Já avisando esse clássico Já de olho nesse clássico E antes da bola rolar Dois craques já bateram um bolão Lá no metrô O Renatinho E o Cicinho Rivais dos gramados Juntos por uma causa Os jogadores Cicinho do esporte E Renatinho do Santa Cruz Foram à sede do Metro Rec Para apoiar uma campanha Contra os atos de vandalismo nos trens Os ídolos conheceram A central de controle Onde o tráfego das composições É monitorado em tempo real Em seguida Foram à estação Werneck Onde chamaram a atenção De passageiros e funcionários A expectativa da ação É usar o prestígio dos atletas Para sensibilizar torcedores Que vão usar o transporte Para ir ao clássico de domingo A gente procura passar essa mensagem Para que todos possam se sensibilizar E cuidar melhor do patrimônio Porque queira ou não O metrô é um meio de transporte Para quem necessita Tem que ver que isso é um meio de transporte Para o familiar também O pessoal vai para o trabalho Vai para a escola Então a gente tem que cuidar do patrimônio Bela iniciativa aí do Renatinho Do Cicinho De todo o pessoal do metrô Só que as torcidas estão ansiosas Afinal tem ingresso ainda? Não tem? Tem ou não? Bom dia, Júlio Neto Muito bom dia E aqui na bilheteria do estádio Da Ilha do Retiro Ainda tem ingresso Para o torcedor do esporte Foram disponibilizados 22 mil e 500 ingressos Até agora 8 mil já foram reservados Para o programa Todos com a nota As arquibancadas custam 40 reais Meia arquibancada Estudante 20 reais E sócio 20 reais Arquibancadas do placar 15 reais Por enquanto a movimentação Aqui na Ilha do Retiro É tranquila E aí no Arruda, Fábio Mendes Ainda tem ingresso? Olá, Júlio Neto 6 mil ingressos Foram disponibilizados Para a torcida do Santa Cruz Comprar aqui no estádio do Arruda A movimentação nesse momento É bastante tranquila As entradas para visitantes Custam 40 reais Havia também ingresso Para estudante e idoso Pela metade do preço 20 reais Mas a informação aqui na bilheteria É que esses ingressos Já estão esgotados O único espaço vazio Deve ser aquele Da margem de segurança Feito pela Polícia Militar E falando em segurança O repórter Leonardo Vasconcelos Tem os detalhes Do policiamento Dessa partida decisiva Leonardo Pois é, Fábio Você sabe A segurança é sempre Uma preocupação De todo mundo Que vai ao estádio Então eu já vou direto Repassar a pergunta Aqui para o Coronel Paulo Cabral Da Polícia Militar Coronel, bom dia Como é que ficou definido O esquema de segurança? Bom dia Nós estaremos com 1.426 policiais militares É o maior efetivo Já lançado no clássico Para esse jogo A preocupação De ser um campeonato De sair o campeão Estaremos com Os grandes corredores Policiados Uma preocupação Que é a Gama Não Magalhães Estaremos com Policiamento a pé Em toda a sua extensão Nos cruzamentos Com viaturas Estaremos também Com um posto de comando Na Gama Não Magalhães A Conda Boa Vista Estará policiada também Com policiamento a pé E viaturas As pontes também Os terminais integrados Uma preocupação nossa O Caio de Santa Reito Pelopos Afogado Macaxeira E os outros O nosso grupamento aéreo Da deficiência social A SDS Liberou o grupamento aéreo Ele estará nos auxiliando também Se por acaso No seu deslocamento Você verificar Algum tipo de provocação De um adversário Não Não Aceita a provocação Procure o policiamento Dos grandes corredores Que vão estar E lembrar sempre Não perca a cabeça Você pode perder a vida Coronel Muito obrigado Sucesso na operação É isso aí Voltamos com vocês Valeu Leonardo E falando em segurança Olha aí A polícia treinando Neste momento Ao vivo aqui Nós estamos ao vivo Aqui na Ilha do Retiro Polícia e batalhão de choque Fazendo treinamento Agora pela manhã E agora nós vamos A um recado especial Do Best Do amigo Marcial Júnior Valeu Diego Eu sei que você já conhece Mas você que não conhece ainda A 150 D6 da Bravax Dá uma olhadinha aqui Essa moto Essa beleza Além de bonita A 150 D6 da Bravax É super econômica E a começar pelo preço R$ 5.990 É isso mesmo que você ouviu Na Bravax Essa super moto Completíssima Com marcador de marcha Marcador de combustível Velocímetro Bloqueio de ignição Contra roubo Roda de liga leve Protetor de escape Alarme de fábrica Rodas aro 18 Sai por apenas R$ 5.990 Ou eu vou lhe dar Uma dica aí Passe lá na Bravax Na Embiribena E confira de perto Essa maravilha Aproveite Converse com o vendedor Para garantir logo A sua 150 D6 Bravax Bravura sobre rodas Ligue 3339 23 5 1 A gente volta daqui a pouquinho Com mais clássicas já já R$ 5.490 R$ 6.790 R$ 6.790 R$ 6.990 R$ 990 R$ 6.490 R$ 6.790 R$ 6.690